E aí gente, bom dia! Vou fazer pra nós um óleo de alecrim. Vou colocar aqui o meu óleo de rito. Vou colocar o óleo dos meus primeiros. Vou plantar, então, eu vou plantar. Eu não gosto de plantar, porque eu acho que serve bastante. Eu acho que serve muito. O óleo de rito. O azeite. Eu vou colocar, porque eu já comecei aqui, ó. Descapicar aqui, eu volto, vou dar um pouquinho. Caprei aqui, tem que estar linchinho, então, ó. Eu fiz um ar no fraco, no fraco. Eu fiz um ar no fraco. Agora, tem que estar tudo linchinho, tá? Fiz da linha. Esse óleo vai crescer seu cabelo. Vai dar muito brilho e maquiagem. O que me salvou do meu copo de cima que eu tive aí, tá? Eu falei que eu tive o copo. Ele caiu no cabelo todozinho. Caiu no cabelo todo. Isso aqui, gente, é maravilhoso. É esse mesmo cabelo, tá bom? E dá aquele brilho. Ele tem como um óleo possível. Ele, por si, só tem um óleo dele próprio. Ele é maravilhoso. Pra doce. Pra tomar, tá? Nós põe no chá pra tomar. Eu falei que a gente toma chá. Ele toma uma bola e toma tudo. E agora eu vou acabar de pôr o arroz. Vocês vão ver o que é que eu vou fazer. Ó, já coloquei o enriso aqui dentro. A água tá quente. Se eu não gosto de tampar, tem gente que põe com tampa. O que que eu faço? Pra não cair a água, eu passo isso aqui. Tem restrição. Fecha, não. Eu põe por cima. Ó, vocês vão. Não vou tampar, tá por cima. E vou esperar. Oi, gente. Boa tarde. Voltei aqui com meu alecrim. Tá? Meu óleo de alecrim. Maravilhoso. Ótimo. Ó. Voltei com ele. Vou passar meu cabelo limpo. Por que que vou passar meu cabelo limpo? Porque eu vou dormir com ele. Entendeu? Eu vou dormir com ele. Porque no outro dia eu lavo. Tá? Então... Olha isso aqui. Olha isso, ó. Mas dá esse óleo e pode guardar na geladeira, não. Não precisa pode geladeira. Deixa no armário, no cantinho escuro. Não precisa colocar na geladeira. Tá bom? Se enjeite mesmo. Nada de geladeira. Esse óleo fica fora. Vocês podem usar ele de 15 a 15 dias. De mês em mês. Se o cabelo estiver muito precisando, caindo, pode usar ele toda semana aí. Todo dia. Sabe? Eu usei demais. O alecrim salvou meu cabelo. Foi o alecrim, o pimentão, os tônicos todos que eu fiz aí. Que as pessoas estavam até incomodando com os tônicos. Tá? Não adoro secar esse tônico, não sei o que, não sei o que. Não sei o que. É meu cabelo. Eu fiz muito tônico. Mas, olha, é meu cabelo. Tá? Então, não coloca muito óleo. Por quê? Eu não vou lavar ele mais. Eu vou deixar secar assim. Vou dormir com ele. E eu vou lavar no outro dia e pronto. Entendeu? Faz isso. Faz de 15 a 15. Faz de mês em mês. Sabe? Mas, deixa sempre o óleo. Tenho óleo. Eu sempre tenho esse óleo guardado. Tá? Óleo de alecrim. Tá bom? Tem a pena aí. Porque é maravilhoso. Nossa. Tá doido. É muito bom. Eu vou deixar secar. Porque a minha cabeça tá limpa. Eu não vou procurar. Acho que nem nada. Vamos dormir com ele assim. Aí... Eu tô aí no Kawai. Tô no Tik Tok. Tô no Instagram. Procurem que vocês vão achar. Escreve aí. Deixa o like pra mim. Deixa um like pra mim aí. Muito obrigada. Olha esse cabelo. Ah, mas o cabelo não cresce. E o que que? É isso, gente. É paciente. O cabelo cresce. Tá? Dá bastante massagem mesmo. Olha o tom de óleo. Fica com Deus. Então, Jesus abençoa. Um Feliz Natal pra vocês aí. Fica com Deus aí. Deixa o like pra mim. Me ajuda aí. Assiste o cadastro do meu comercial. Vai me ajudar. Tá bom? Vou secar minha mão na toalha. Porque eu não lavo nunca em nada. Vou secar. E amanhã lavo mesmo. Tá bom? Tchau. Fica com Deus. Se ele levantar um profanoso. Deus abençoa a todos. Todos nós. Tchau. Faz isso aqui. Vocês vão ver o que que é o alecrim. O alecrim, ele é maravilhoso. Tá? Beijo pra todos vocês. Muito obrigada por tudo. Fiz minha maturada esses anos todos. Muito obrigada aí. Cresce, cabelo pra tudo e pro outro lado. Todo lado. Tchau. Aí a gente olha aí.